Olá! Danos decorrentes de acidente de veículos automotores. O que acontece? O posicionamento do STJ é no sentido do seguinte, se houve um acidente automobilístico, isso gera dano moral em ré ipsa. O que quer dizer isso? O próprio acidente já gera dano moral. O fato de ter se acidentado e ter ocorrido tudo aquilo ali, dor e tudo mais, já gera dano moral. Só que, olha como são as coisas, a gente vai sempre pontuar isso daqui. Nesse julgado aqui, eles fazem uma exceção e dizem o seguinte, que nem todos os acidentes de veículos automotores vão gerar danos morais em ré ipsa. Por exemplo, os que não tenham vítimas. Se não tiver vítimas, não tem dano moral. Você vai ter que provar o quê? Vai ter aqui o quê? Dano material, vai ter dano do carro, lanterna, lanternagem, se for um táxi ou um Uber, o que for. Vai ter a questão do lucro incessante e tudo mais. Mas danos morais não tem. Por quê? Olha como eles colocam. Eles tentam aqui rechaçar a indústria do dano moral e dizem o seguinte, se não houve vítima, não, se você ficou, vamos dizer assim, apavorado com o que aconteceu, seu carro capotou, você pensou que ia morrer, não houve qualquer tipo de vítima, você nem se arranhou. Tá? É bem difícil, não. Pode acontecer sim, mas vamos por um acidente, vamos colocar dessa maneira. Um acidente ali e não houve vítima. Teve que ir para o hospital e tudo mais. Não tem dano moral. Só vai ter dano moral se você provar que realmente houve um dano ali, alguma coisa extremamente contundente para gerar esse dano moral. Porque para o STJ hoje isso alimentaria a indústria dos danos morais, então não tem. Terá sim. Você terá que provar ali e colocar, cobrar danos materiais, morais não, materiais. E lucro incessante seria ali a lei da recuperação do seu carro, toda a parte de lucro incessante, caso você venha trabalhar com carro, com caminhão, o que for. Então para o STJ, nem todo acidente automobilístico vai gerar dano moral. Não vai gerar, e eles colocam, não vai gerar dano moral em rei, ou seja, de pronto. Você vai ter que provar acidentes automobilísticos que não tenham vítimas. Ok? Espero ter ajudado. Por favor, se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!